O short leg da Shein a partir de R$15,00? Isso mesmo, você não tá escutando errado. Essa é uma das maiores lojas de produtos de academia que você vai ver hoje. A maioria das peças aqui sai a partir de R$10,00, isso mesmo. E aqui você vai encontrar o short em pina bumbum, vai encontrar peças idênticas da Shein também, pagando muito mais barato. Os leg suplex aqui saem a partir de R$15,00 e o melhor de tudo, não fica transparente. O que mais tem nessa loja é a diversidade de cores, modelos e tamanhos. Tem todos os tamanhos, do PP até o GG. O melhor de tudo é que essa loja envia pra todo o Brasil e você vai poder colocar no seu estabelecimento e fazer o maior sucesso, tenho certeza. Então marca na agenda, dia 9 do 9 você vai estar comigo desbloqueando os melhores fornecedores do Brasil e do Paraguai. Eu te garanto que é a melhor lista de fornecedor que você vai encontrar por aí. Não é enganação, não é mentira, é tudo verdade. Dia 9 do 9 você vai saber que loja é essa e vai fazer a sua renda triplicar, tenho certeza. E se você quer ficar por dentro de tudo, é só me seguir na rede vizinha. E foi isso, beijo!